É que enfim, né, véi? Até que enfim, mané. Ó, ó, sim. Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui, dá um abraço aqui. Que mané abraço, doido. Que mané abraço. Fiquei... Fiquei um mês ali, vocês tão fazendo graça aí. Sai fora, mané. Passarinho saiu da jaula? Como é que é comer comida de graça, mano? Ah, é bom, né, véi? Comer, né? Mas não desejo isso daí pra ninguém, não, véi. Muito ruim ficar ali dentro, tá maluco, mano. Fala um negócio agora. Que papo de amigo, tá ligado? que parava com essa parada de racha aí, demorou, que parava o que mano, e quem que esse mano aqui, esse daqui não é o Henrique que eu conheço não mano, não é não, 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 não é o Qwerzy não, pô, não é o Qwerzy que eu conheço não, pô, aí ó, perdi meu highbang em racha, minha cara tá toda feia agora, tá vendo, ó, vou parar, mano, não dá certo, tá com a cara feia, olha aí, velho, e eu sei, vocês andam fazendo o que aí, mano, vixi, a gente tá fazendo nada, mano, errada, pô, olhando nada, e o TJ, mano, TJ, Maureia, cadê os caras, velho, TJ aí, pô, meu Deus do céu, eu fiquei sabendo aí que ele sofreu um acidente, mano, que, e aí, sim, ele não sabe nem que é você, velho, pra ter ideia, sai fora, mano, marca essa piadinha aí, sai fora dessa piadinha aí, ele sofreu um acidente, mano, tá ligado, e ele tá esquecido um pouco das coisas, ele não tá lembrando muita coisa, tá ligado, porque eu acho que ele bateu a cabeça, é sério isso daí, mano, é sério isso daí, é sério, mano, é sério, pô, tô te falando, não, pô, não ia brincar com isso não, 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 tá ligado, entendeu? o clô e tudo lá no hospital, lá, mano, porque a gente chegou assim, qual é o TJ, maior saudade, o cara chegou assim, quem é vocês, mano, do nada, pô, tá zoando, velho, eu preciso trocar uma ideia com ele, mano, vai se ele lembrar de mim, tá louco? não, mano, eu preciso trocar uma ideia com você e com ele, demorou, porque essa parada de racha não tá dando mais certo, mano, não tá dando mais dinheiro, tá dando, mano, começo de ano, velho, escola, escola agora vai, vai chegar mais gente nova na escola, tá ligado, tudo novo, vida nova aí, tá ligado? e prepara o popote porque o pai da Julia tá atrás de você igual um doido, moleque, tá ligado? por quê, por quê, mano, por quê, por quê tá atrás de mim, fez nada pro primeiro coroa, velho? colou lá na casa lá, mano, seguinte, colou lá na casa lá, buzando igual um doido, cadê o Warius, cadê o Warius com a marreta, moleque? tá louco, mano, tá doido, mano, tá atirando, é sério? não é zero não, pô, não é zero não aí, é mentira, é mentira, mano? lógico que não, pô, xiu eu vou pegar lá na casa lá que você vai vir lá, mano, ele desce no cagão do outro atrás de você, mano, não, não, é sacanagem isso daí, mano, é sacanagem eu fiz nada, velho, fiz nada ô, ô, DK, busca um negócio aí pra nós ali, DK, busca um negocinho pra nós ali, rapidão vou ali, vou ali, vou ali, pegar uns jogadinhos pra nós aí vai lá, vai lá, ô, cola aqui, mano, cola aí cola aí, cola aí tava querendo, velho, comida da prisão ainda é boa não, velho, tava querendo comer um BKzinho aí, mano toma um McDonald's ele paga pra nós, né, não? ele chama, mas ele nunca paga, né, velho vocês vai, vocês vai, vocês vai, mano ele acabou de sair da prisão, mano, não tem nem dinheiro não tem nem dinheiro, sei que vai ter que pagar, fi sei que vai ter que pagar aí, ô mano, é o seguinte, fala aí não, 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 faz isso, mano, vou ter que ser o Quest, porque eu não vou tenho compromisso ali, tá ligado? Por que que você não vai não, mano? porque eu tenho compromisso ali, mano ixi, tranquilo então, né vai lá fazer seus BK ó, ó, eu tava devendo dinheiro pro meu irmão aqui, mano, pega esse dinheiro aqui, ó a mãe não gasta a tua não, entendeu? ó o cara, velho 10 conto não dá pra comprar não não dá pra comprar lanche não, mano dá mais 10 aí aí, pode crer bora lá então, mano sei que trouxe meu carro, sei que trouxe meu carro claro, né, pô avisa o DK lá que a gente tá indo pro Mc Donald então, demorou, mano avisa, avisa, fala aí, ô, cadê cadê o, cadê o, foi esse, cola aqui, mano, cola aí como assim, que história é essa aí que você tá sem carro como assim, mano pô, mano, então, essa parada de racha que eu tô com você velho, eu me envolvi também com esse negócio de racha aí, entendeu sei, 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 com a minha namorada, capotei o carro saí, foi estudi do hospital e eu vou parar com isso, mano, vou voltar a estudar focar nos estudos, eu digo mesmo pra você, mano não, mano, mas dá pra estudar e correr, velho, dá pra estudar e correr tá ligado? mano, eu falei bem assim, pô, esse cara vai ser preso, vai ter uma lição moral lá dentro, vai esquecer tudo isso aí, vai vender os carros tudo, mas você continua, mano tá maluco que eu vou vender as coisas, mano é tudo troféu isso daqui, fi, não pode vender não, mano é relíquia faculdade faz o que, mano, você não quer ser ninguém na vida não? não, eu quero, eu quero, mas tipo assim esses negócios de sky que a gente ganha tá ligado? maior saudade da oficina também, os negócios tudo a gente não pode sair vendendo o que a gente conquistou entendeu? é foda tá, você não quer ouvir? não, não vou parar não, mano não vou, não vou parar não, cê tá maluco não vou parar com isso daí não, pode ter certeza que eu não vou não o TJ não sabe nem quem é a gente, mano como assim, velho? como assim o TJ não reconhece? eu não tô acreditando nessa daí não, velho só, só vou acreditar quando eu falar com ele, velho não tô acreditando nessa cena aí que cê tá falando, não pô, eu tô te falando aqui na moral, mas você acha que eu vou brincar com uma coisa dessa, mano? quem brinca com isso, velho? vai, velho, vai saber, né, vai saber vocês aí é tudo cheio de piadinha, né? mas beleza, mano, mas beleza uma parada dessa não se brinca, né, mano? é, não se brinca, né? nem vou parar em estacionamento, velho vou parar aqui, ó aí, mano, deve ter umas promoção daora hoje aí, né? não, deve ter, mano, deixa aí o quarteirão tá em promoção, mano será, velho? será que tá? será que tá em promoção? ai, 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 ai foda, né, mano? o que foi? tava com saudade de mim, vassalão? saudade não, mano vou falar pra todo mundo dos laranja, é que o passarinho saiu da gaiola que fugiu da gaiola, o passarinho sai fora, mano, sai fora sai fora, mano sai fora, meu tá no meu pé por quê? fala aí, vassalão não fica andando pela cidade aí não, mano tá ligado? porque o wiki e o pai dele, mano tá atrás de você que nem louco, mano tá atrás de você que nem louco o que esses caras quer comigo, mano? o que esses caras quer comigo? os caras não, mano os caras não você tá ligado do acontecido por isso que você sabe muito bem sai fora, sai fora, sai fora vai, vai, pega seu bondezinho sai fora, vai sai fora aí mete um porrete nele aí, coisão dá um tapão na orelha dele aí pra ele sair fora sai fora, doidão sai fora daqui, orelha, vai cabelinho verde aí, ó pode vir, pode vir vai ver se é o wiki e o pai dele, hein? ô, louco, coisão não trinca o vidro do cara não, velho os caras já... eu tô com esses mano aí, velho na moral vambora, velho já até perdi o apetite de comer, velho quero comer mais não, mano ah, não, mano não, 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 mano vai, monta logo aí, velho eu tô tranquilão aí, velho não, mano tô tranquilão aí não vai se falar por causa desses bosta aí, mano? não, mano eu tô de boa de comer, fi tô de boa tô na minha, tá ligado? na moral, como é que vocês acham a gente assim fácil, velho? o cara tava saindo, velho hoje é promoção, tá ligado? hoje é promoção o cara tava comendo ali no Mac também por isso você tá achando que o cara é bobo? mas aí, eu quero saber o que esses caras quer comigo, velho o que esse pai dele quer comigo o pai dela quer comigo e tal, tá ligado? o seu pai o pai dele não tava esses dias mó de boa contigo tava, velho tava mó de boa mas ó, o que eu vou fazer? vou te deixar lá em casa, tá ligado? e aí eu vou lá trocar uma ideia com ele pra ver o que ele quer, né? porque eu acho que ele nem sabe que eu fui preso, né? pelo jeito, pra ele tá assim que nem louco atrás de mim se ele quisesse falar comigo mesmo caraca, você não contou pra ele não, mano? o que? que eu fui preso? você foi preso? não, eu não contei não, mano depois que a Julia morreu, tá ligado? eu perdi contato com ele não tem porque ter conversa, sacou? caraca, mano, dá até dá até um dor no coração assim, velho saber que a família morreu, velho é foda, é foda mas ó ah, velho não gosto nem de pensar nisso bola pra frente, mano bola pra frente aí que as coisas vai melhorar relaxa, só vamos não, tá mó calor, velho, ó se liga, vou te deixar aqui, velho nem vou entrar, tá ligado? vou lá logo trocar uma ideia com ele depois é isso boa sorte aí, mano qualquer coisa se me dá um toque aí, meu deve ser nada demais não, mano deve ser nada demais isso daí não, velho relaxa eu espero, né? ah, tranquilo, né? falou é nóis aí, mano falou vou esperar a minha meia passar aqui vai, fi, ó falar lá com o pai dela lá, né? com o... não tem como mais ficar falando o pai dela, né? ficar falando o senhor Simon, né? vou lá falar com ele, né? que ele deve ser alguma coisa séria que ele quer falar comigo, né? não é possível, mano deixa eu encostar lá é agora, é agora, é agora já sinto um calafrio só de chegar nessa casa aqui, ó olha o Porsche avançando ali, ó o manhoco foi errado, né? ixi, ixi, ixi como sempre o cara, ó ó, esbanjando dinheiro como sempre, olha isso só, ó olha isso, barco, Ferrari ali, 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 ó tá ali, ó já vou conversar com ele já pare desse carro aí, ô bandido de merda opa, senhor Simon tudo bom? dá um abraço aqui não tem nada boa aqui não, rapaz sai de perto de mim sai de perto de mim o senhor Simon a gente tava tudo bem entre nós o que que eu te fiz? o que que você fez? eu já sei já toda a verdade já, meu garoto que verdade, senhor Simon que verdade que eu, senhor Simon que eu, não foi eu eu já falei pro senhor eu já falei eu já falei eu já falei entendeu? meu filho me diz e foi dito e feito você estava postando racha avançou o sinal vermelho como é que é? não, como é que é? quem te falou isso? quem te falou isso? quem te falou isso, senhor Simon o meu filho o meu filho o Ricky o Ricky é ele é mentira dele é mentira dele não, é mentira dele não aconteceu isso daí não não aconteceu isso daí não tá me entendendo? rapaz agora você vem aqui na minha residência perguntar se eu tô bem parada aqui não aconteceu isso, senhor Simon a gente tava andando sai de perto de mim calma não, calma calma não aconteceu isso eu e ela a gente tava andando e um caminhão de lixo bateu em nós, senhor Simon calma isso não aconteceu e era um dos amigos do seu filho que tava dirigindo o caminhão, senhor Simon calma você postando racha você sinal vermelho e fala que eu sou mentiroso eu não tava postando racha eu não tava postando racha eu não tava eu não tava postando racha não acredita em mim e outra o que que é? vai me matar aqui? tá louco? eu te dei o carro, não foi? me deu, você quer de volta? pode pegar de volta aí não liga não, pode pegar não, 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 não eu não quero mais se ela tá velha de volta sabe por quê? porque já tá toda destruída tá me entendendo? que destruída aí ó você tá precisando usar óculos ó que destruída ó tá toda arrumadinha aí ó destruída aonde? o quê? como assim destruída? ô 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 Não, não precisa disso, calma, calma Não precisa disso, não Você acha que ia ficar assim e você mata a minha filha Não precisa disso não, olha isso Não, não, tá bom, tá bom Já tô indo, já tô indo, já tô indo, tá bom Calma, calma, calma Ele tá atirando aí, o carro não vai conseguir andar, ó Calma aí, calma aí, calma aí, pô Calma aí, calma aí Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pô Olha o cara, velho Olha o cara, esse Rick é lazarento, velho Armou pra cima de mim, olha isso, destruiu tudo o carro, meu Esse Rick é lazarento Colocou a culpa da morte da Júlia tudo Tudo em mim, sendo que ele que fez Parte disso, não eu Lazarento, velho, mas pode ficar tranquilo Isso não vai tão longe Isso vai ter vingança Ele tá achando o quê? A hora dele tá chegando A hora dele tá chegando, ele vai sair dessa cidade Pode ter certeza disso que O mal dele tá chegando Pode ter a plena certeza disso O cara vacilão, velho, deixa eu ir embora pra casa Logo, eu vou, vou ter que deixar o carro lá na oficina Deixar o carro lá na oficina Tanto tempo que eu não vou lá, vou ter que deixar lá Meu Deus do céu, velho Esse pai dela é louco, velho Esse senhor Simon E é maluco, meu O que ele tá achando? Ele pipocou tudo o carro aqui, ó Olha aí o cara Ixi, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Pare o veículo Ixi Pera, eu corre, encoste Encosta, Sardão Tô encostado Desce do veículo Desce Já desci Sai de perto, vem cá Vou fazer isso aí Alisson, Alisson Alisson Ele tem porte de arma, né? Ele acabou atirando no carro aí, ó Calma, vem Se você tiver mentindo pra mim, a casa vai acampar pra você, tá me entendendo? Não, não Você tem passagem na polícia? Tem, tem, tem Tem sim Você já foi preso? Calma, cidadão Já Você tá tirando no seu carro Já fui, já fui preso e eu saí hoje Você tá tirando no seu carro? Não, calma aí, calma aí Eu posso, eu acabei de explicar Sim, eu saí hoje, saí hoje Sim, sim Você tá me tirando no meu não, né? Não, não tô não, pode puxar aí, ó Eu saí, bom comportamento aí e tudo mais O meu, esse carro aí foi o que eu acabei de falar Meu sogro aí que acabou de atirar nele aí Ele tem porte de arma, ele acabou de Que ele tá com raiva aí A filha dele faleceu Aí ele tá falando que é culpa minha, sabe? Não, não, não foi eu não Então você matou ela e foi pra prisão, né? Não, 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 eu fui A gente tá te acompanhando desde lá do final Você tá vindo pra cá adiante com uma atitude muito suspeita, tá me entendendo? Não, é porque eu vim rápido porque eu tava nervoso Eu só vim rápido porque eu tava nervoso Tava com pressa de chegar aqui pra não acontecer isso daqui, ó Deu acabar sendo abordado, entendeu? E onde você tá indo? Ali, ó, naquela oficina ali, ó Aquela oficina ali é minha, ali, é minha dos meus amigos, ó Não, eu não moro ali Você mora em uma oficina? Não, nossos caras ficam guardados ali Eu moro mais um pouco fora da cidade Então, vamos fazer o seguinte Tu vai pegar, vai encostar o carro ali A gente vai seguir você até ali, entendeu? Não, se você quiser me acompanhar só pra guardar o carro ali Eu agradeço aí Deixa eu puxar primeiro antes No rádio, deixa eu ver se o cidadão aqui foi liberado mesmo hoje Só um minuto aí, só um minuto Pode puxar aí, pode puxar aí, ó Eu já verifiquei o carro dele e não tem nada Não constou nada ali Ô, senhor, é como eu falei aí, ó Eu... Eu tava vindo, né? Tipo, um pouco na velocidade acima aí Por causa disso, entendeu? Porque eu fiquei com medo de alguma guardagem, ó Cidadão tá cuchadinho pra mim, ó Tá fio, tranquilo, eu vou te acompanhar até a sua garagem Entra no seu veículo, eles vão te acompanhar até a garagem Que ele visitava contra a verdade mesmo, correto? Correto, correto Não, beleza Entra aí, por favor Caraca, velho Olha isso, mano Cê é louco Ainda bem que eles vão me acompanhar, né? Até ali, né? Ainda bem que eles vão me acompanhar Vixe, tem um carro capotado aqui, velho Acho que eles já vão averiguar esse daqui, ó Vai chamar ambulância, ó Capotou um carro ali Pode, pode ir pra garagem ali, ó Vou parar aqui, ó Entrar aqui pra eles saberem que eu sou daqui, né? Parar o carro aqui Faz tanto tempo que eu não venho aqui, ó Aí, ó Deixar o carro aqui Cadê eles? Ixi, será que eles pararam lá em cima, lá? Ó, eles nem me acompanharam, ó Pararam lá em cima, velho Ih, ó Acho que teve um acidente feio ali em cima mesmo Mas beleza, né? Deixa eu parar meu carro aqui agora Que eu vou ter que dar uma mexida nele, velho Dar uma mexidinha nele aqui Que... E eu mexer não, né? Só deixar ele posicionado aqui e tudo mais Tudo certinho Aqui Isso, beleza Isso, pronto Aí, parei aqui e agora tá de boa Porra, mano Olha aqui, ó Ferrou tudo o carro, velho Ferrou tudo o carro esse negócio aqui, ó Preciso ver se tem uma chave de... Ixi, que barulho é esse, mano? Ixi, o que é isso daqui, doidão? E aí, parceiro, pode entrar aí, mano? Ô, pode entrar aí, mano Pode entrar Se não for do mal, pode, né? Caraca, qual a moto dos caras, velho? Tá, porra E aí, tranquilo, brother? E aí, mano? Tranquilo aí? E aí, parceiro E aí, prazer, mano É Michelangelo, velho Michelangelo, tranquilo É... É... Alisson Não tá dando pra ouvir muito por causa do... Eita! É, mano Gostou da moto? Gostei, gostei Moto Top, hein Top, hein Ele puder descer aí Tá fazendo muito barulho Não tô conseguindo te ouvir Desce aí, desce, desce, mano Aí, meu nome é Gustavo, parceiro Gustavo, ô, beleza, hein, mano E o seu, como que é o seu nome? É, Alisson Tranquilo aí, velho Tranquilo aí, tranquilidade com vocês aí Então, mano Desculpa invadir sua privacidade aí, brother Porque é o seguinte, pô A gente chegou recentemente aqui na cidade e tal A gente percebeu que você tem uma galera que tem moto grande, pá Isso mesmo, velho? Ah, mano Nosso lance aqui, você tá vendo aqui, ó Nosso lance aqui é... É mais carro Mas a gente tem umas motos Eu tenho umas E-1000, tá ligado? A gente tem umas motos aí É, mas... O nosso lance é carro, né? É, tipo assim, mano A gente chegou recentemente, como eu falei, entendeu? Aí a gente viu na página lá da faculdade Vocês estudam Umas fotos que eles postam de vez em quando Pô, vocês vai pra faculdade também? Vocês vai pra faculdade também, mano? A gente estuda, mano Só que a gente é de outra cidade, mano Entendeu? A gente chegou recentemente A gente é novo que nem vizinha, você tá ligado? Entendeu? E essas motos aqui? E essas motos aqui, ó Essa aqui é a moto nossa Porque a gente tem um grupo do Grau, tá ligado? Ah Grupo do Grau aí Parra de boa, mano Ih, mano Eu vi que vocês tem umas motonas aí, mano Se vocês quiserem participar com nós aí Vai ser show de bola, mano Não, tranquilo Vou avisar a rapaziada aí Galera nova aí, ó Galera nova no pedaço aí, velho Sempre bem-vindo aí, mano Eu vi isso aí passando Aí eu falei Caramba, eu já vi se caiu em algum lugar, mano É, mano Ele tá meio pipocado ali Porque deu uma treta ali com o meu ex-sogro ali, tá ligado? Mas... Vixi Tá ligado aqui que nós arrumamos, Mano A oficina aqui, ó Pega meu WhatsApp aí, mano Vamos trocar ideia depois Vamos trocar um rolê e tal Só anota aí, velho Essas motos aqui é top Bonita, hein, mano Que moto é essa daqui? Bequim Essa aqui é uma bequim, mano Só bem pra você ver Só bem, só bem Pode subir, pode subir aqui? Pode Eita, deixa eu ver aqui Não, deixa eu ver Eita Da hora, né não, mano? Ó Da hora, hein Sai fogo Sai fogo ali no escapamento ali, ó Eita, ó Não, não, é Eu vou descer aqui Porque eu não sou acostumado Nessas motos assim maior, não Mas, ó Seja bem-vindo aí a cidade de vocês aí, hein Espero que vocês curtem a cidade aí, mano Bem-vindo pra você também Não, tranquilo aí Pô, mano, espero que você fala com a gente aí Pô, a gente tem umas amizades da hora aí Várias pessoas do bem, entendeu, mano? A gente é tranquilão, pô Só que a gente gosta de moto Pô, eu disse uma coisa Carro aí que curte muito Aham A gente tava vindo de moto aqui E tinha uns caras de laranja ali na frente Ele ficou encarando nós, mano Ah, velho, ó Mano, fica esperto aí que esses caras aí É uns caras de blusa laranjada Por quê? Ah, esses caras aí só Eles acham que é Manda na cidade, tá ligado? Eles acham que manda na cidade Acham que a cidade é deles, tudo mais Só fica esperto Calma, então Só fica esperto Eu pensei que vocês eram amigos dele Eu pensei que vocês eram amigos dele Porque as pessoas também é laranja Não, não A gente não é amigo não Só as mangas é laranja, tá ligado? Mas a gente é de grupos diferentes Mas, ó Bem-vindo aí à cidade aí, mano Bem-vindo vocês aí Eu tô meio atrasado, meio corrido, velho Cês pegam meu Watties aí Com mais tempo Cês podem colar aí, demorou? Já peguei esse Watties Tranquilo, então, mano Tranquilo, é nóis aí, hein Vou chamar você lá mais tarde Demorou, mano? Beleza, valeu aí, mano É nóis Tamo junto, hein Valeu, mano Tamo junto Falou, falou aí, mano Tá tranquilo Bora aí, Gustavo Caraca, velho Ó os cara, velho Só mó tono, ó Um cachorro latindo ali Que não é desgrama, ó O tamanho da moto dos cara, velho Olha Olha isso Cê é louco, mano, ó Caraca, hein Cê é louco Que eu vou Eu vou é Eu vou é ligar pros moleques, mano E avisar pra eles